Bora? Subir o mapinha. Vamos ver que nós temos opções aqui. Opa, alô. Alô, mapita. A tarefa do professor Sharp. Ih, The Fringal. Vamos lá. Que isso? Alô, polícia. Revelio. Defulso. Reparo. Incendio. Expediado. Accio. Levioso. Assassino. Chate. Que armadura assassina. Meu Deus do céu. Não acredito no que os meus olhos viram. Como é bom te ver, jovem colega. É bom te ver, jovem querida. Ué. Quer vir, então? Levioso. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Expendial. Levioso. Incendio. Accio. Levioso. Tepulso Accio Expediares Incendio Levioso Accio Levioso Tepulso Accio Levioso Incendio Aba a boca, meu louco, bora Terminei, professor Espero que tenha sido detalhista em seus esforços Afinal, atalhos só levam à imperfeição Filho, tudo certo Teacher Qual foi? Normalmente eu diria que não me interessa, mas você quero me certificar de que se preparou bem. Talento e determinação. Uma combinação forte. Seria uma pena desperdiçar tudo isso. Agradeço, professor. Não deixe subir a cabeça. Pode deixar Nunca, nunca vai acontecer isso Preparadinha, teacher de fim do pode ser perigoso se não prestar atenção de fim do confrindo muito bem vejo que você dominou de fim do Obrigado mais uma vez sugiro que você vai vou praticar, professor só um segundinho, tá? Sala de aula É um prazer ver alguém levar as instruções a 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 nós pegamos chat de fringô e fringuinho de fringuinho e frangão de frangão E o o E eu vou pra cá, hein? Encontrar o Sebastian. De veras interessante. Meu guia de campo é bom. Eu já sei. Inácia, Luz Springers. Eu sei que ele é bom. Tá cá, desculpa. É horrível. Hum. Ceneta da criatura serpenteante. Ou. Opa. Epa, epa, opa, 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 ula. Trinta eis. Ajique. Findo. Olha. Esse aqui é o repulso. Tá. Bravas. Eu vou até o trinta e um. Pum. Tudo aqui. Aí sete. Principal. Leviosa. Cara, eu vou pegar mais um desse aqui. Protego. Peguei mais uma combinação. Porque a gente liberou mais um negocinho ali, né? Então. Vou ler só isso. Deixa eu ver. Ah, serpentina. Ok. Vamos agora. Yes. Bombarda. Um fringo. Tá. Agora vai ser a hora, hein, chat? Expelearmos. Na verdade, eu vou fazer assim. Expelearmos. Eu só não quero usar esse daqui. Olha. Eu só tenho o Leviosa, então o Leviosa vai entrar aqui. Daí eu vou fazer assim, então, né? Caramba. Calma. Beleza? Tem dois, tem dois. O que eu vou fazer aí? Paro. O roxo. Repulso. É isso. Todos tem o Leviosa. Esse é o primeiro combo. Acho que é dele. Esperar o Sebastian. E aí, ó. Ó o Sebastian. Ah. O quê? Uhum. Quero te mostrar uma coisa. Quero te mostrar, meu patrãozinho. Aí. Uhum. Não é mala. Opa. 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 Como não? Por aqui. É uma pegadinha, hein? Como é que os professores não conhecem aquele lugar? Secreta, né? É o personagem número um. Hello? Um reloginho? Uhum. Que lindo. Sebastião não vai vir, não? Como você descobriu esse lugar? Oxe. Foi meu amigo, o Omnis Gaunt. Ele o chama de Galerian. Revelio. Nós jogávamos bexigas aqui o tempo todo. Com a minha irmã. Ele. Ela amava esse jogo infernal. Bexigas. 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 É o seguinte. Eu jurei pro Omnis que protegeria esse lugar. Então não conta pra ninguém. Tá protegido. Ele não confia em ninguém, mas confiou em mim desde o dia em que nos conhecemos. Tá bom. Não quero perder isso. Ok, Sebastião. Conheço o Omnis. Encontrei ele na sala comunal. Notei que ele usa varinha pra andar pelo castelo. É verdade, mas não sei como. O Omnis nasceu cego e nenhum feitiço reverteu isso. Entendi, entendi. Parece até que a varinha dele tem vida própria. Mas não me surpreende. Como o Olivar as diz, a varinha escolhe o bruxo. Perfeito. Foi assim que ele achou esse lugar? Não, alguém da família dele já conhecia. Os gaunt são cheios de segredos. É verdade. Nunca vi ninguém falar dela. Muito menos vi outra pessoa aqui. Não conte pra ninguém. Especialmente pro Omnis. Ele não morre de amores pela família, que é cheia de segredos, mas considera o lugar especial. Claro. O Omnis me contou sobre a família dele quando nos conhecemos. Dizer que ele não morre de amor por eles é até pouco. Que bom que entendeu. Enfim. Perfeito. A galeria subterrânea é o lugar perfeito pra sair da vista de gente intrometida. Hum. E ainda dá pra praticar alguns feitiços proibidos. É sério? Quais? É melhor pra tomar o caminho, hein? Os professores dizem que ela não deve ser ensinada na escola. Parece perigo. Alvin Magnus Black. Como é que você tá, meu queridão? Tudo certinho? Um feitiço como o com fringo só é perigoso em mãos destreinadas. Feitiços como esse devem ser bem ensinados, não banidos. Pra falar a verdade, prefiro as formas mais impetuosas de magia. E você devia aprender. Posso te ensinar com segurança aqui. Queridão? Pode levar um tempo pra você pegar o jeito. Podendo dizer com isso. Imite o movimento da minha varinha. O encantamento é com fringo. Com fringo. Entendido. Com Z? Tá. Ai. Perdi um pouco pelo caminho. Não peguei aquele ali. Com fringo. Você está pegando o jeito. Quer usar de verdade agora? Revele-o. Mantenha o foco nos alvos. É melhor manter a galeria subterrânea intacta. Eu quero. Falar bem a verdade pra tu. Eu quero usar. Com fringo. Mas eu vou passar o dano pra cá, mano. Meu queridão. Vai ser esse daqui. Daí eu com fringo. Aí. Agora eu passo. Eu nem sei qual era que estava aqui. Mas o que não tem é o roxo. Vamos lá. Accio. Pelharmos. E repulsa. Show. Um combo aqui. Um tigri-tigri. O que é isso que é dele? Obrigado. Que fácil. É isso. Acho que entendi. Muito bem. A pilga. Expelliar. Diffindo. Incendio. Com fringo. Porra. Olha lá. Eu devo dizer. Eu me diverti. Na primeira vez que Ominis e eu treinamos com fringo, nós chamuscamos as sobrancelhas. Eu queria ter visto isso. Eu não. Desculpa. Eu jurei que jamais esqueceríamos disso. Até hoje tem alguma coisa viciante nesse feitiço. Esse é exatamente o tipo de magia que eu tinha vontade de aprender. Essa é só uma das várias opções. Eu treino feitiços parecidos aqui faz tempo. Mas eu não contei pra N e pro Ominis sobre todos. Eu não venho aqui há muito tempo. Não é a mesma coisa sem a N. Sinto muito bom, seu irmão. Que destreza. Se você puder ajudar de alguma forma. A próxima vez que eu for pra Feldcroft, você poderia ir junto. Conhecer a N. Ela ficaria feliz. Ah, o Vituelo Fire. Como é que você tá, meu queridão? Feliz em ajudar. Só me avisar que eu vou com você. Ela sente falta de Hogwarts. Ela está presa em casa com o nosso guardião, o tio Salomão. Infelizmente você terá que conhecê-lo também. Não tem problemas. Conhecer uma pessoa nova é exatamente do que ela precisa. Estou tão ansioso. Até logo. Aliás, o que você não podia falar no corredor naquela hora? Nem sei por onde começar. Você disse que alguma coisa faltava no que encontrou na biblioteca. Ok. Tem alguma coisa a ver com o Victor Hookwood? Ele não te confundiu com outra pessoa em Hogsmeade, né? Você não deixa passar nada? Vou te contar o que eu sei. Hookwood e Renrock estão tendo a recuperar alguma coisa que acham que peguei de um cofre em Gringotts. Gringotts. Quando você foi lá... No começo das aulas. Vamos parar lá depois do ataque do dragão. Tinha uma chave de portal. Uma chave de portal. Para Gringotts? Isso. É tudo um pouco complicado. Estou ouvindo. Não podemos contar tudo ainda. Um livro que achei na sessão reservada. É basicamente isso. Que pena. Não achei que fosse me decepcionar com uma resposta tão vaga. Já que Hookwood e Renrock querem te achar, seria bom você treinar mais a maldição de explosão. Perfeito. Você baixa. Vem aqui o tempo que quiser. Obrigado. E lembre-se. Não fale daqui pra ninguém. Eu não vi, eu não vi, eu não sei de nada. Salomão. 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 Passa a mão no meu... Torre de defesa contra as altas estrelas. Caduche. Salomão, Salomão. Pega na minha mão. O Uncle... Uncle Salomão. Eita. Estou ouvindo você. Sim. Não encontrei. Não. Nego até a morte. Tu vai fazer o que, seu cegueta? Pau no cu do teu pai. Ah, é. Rodas. Seu imbecil. Mete bala nele. É... Eu sei o que quis dizer. Sebastian já arruma encrencas demais sozinho. Não precisa da sua ajuda. O Sebastian vai levar uma bronca das boas por isso. Ah, olha pra frente da próxima vez. Que venha com saúde, fala tu. Ah, encheu o saco de outro. Chato papilga. Reveio. Ah, pelo amor de Deus. Vai ameaçar tua avó, porra. Tá de brincadeira com a minha face? 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 Olha a prova Prova perto do lago Essa daqui? Salve Exterminador Como é que você tá, meu queridão? Tudo certinho? Fala tu, fião. É alguma dessas provas aí? Provavelmente sim, hein? Hogwarts. Tem uma outra missão aqui, não tem não? Ah, tem a principal aqui só. Deixa eu ver. Peraí, 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 peraí. Rápido de repolhos? Trasgo. Ah, beleza. Eu vou laver, eu vou laver, eu vou laver. Inclusive, eu vou laver. Mapa mundo. Eu tenho que liberar esse treco aqui também. Eu não lembro... A estação em Hogsmith, não é? Hogsmith. Cadê a estação? Pra quê? Aqui é a estação? Enfim, eu vou vir pra cá. É só sair do castelo. Ai. Só quitar esse castelo aqui. Revelho. Peraí, 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 peraí. Peraí que eu não me aguento, né? Esse aqui tá... Ó, quinhentinha. Revelho. Eu quero aquele alohomora. O que é isso daqui? Passagem estreita. Peraí. Peraí, moleque. Revelho. E aí? Deixa eu sair por aqui. Vambora. Guarda daqui. Ok. Com o frigo. Troquei. Troquei, troquei. Aham, aham, aham. Aham, troquei. Ó, se liga, se liga. Peraí que tem coisa aqui, ó. Horrível. Horrível. Esse é bom. Ó. Essa aqui é nova. Estava com essa daqui, né? Peguei essa daqui. Eu não comprei. Só apareceu. Eu tinha ganho. F fogo no gloob. Ah, essa aqui eu achei mais legalzinha. Mas peraí que tem coisa aqui. Ah, ele conseguiu. A Alessandra conseguiu abrir essa porcaria aqui. Tem que expelharmos. Lumos. Ele falou que tem algum número. Eu não tô achando o número aqui. Tem, tem. Ah, sim, então. Por isso que eu fui pegar essa daqui. Eu só não tô achando. Um, dois, três, quatro. Sabe Deus. Lumos. 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 Não faz barulho. Não, são quatro essa loucura aqui. Não. Meu, tá aqui, ó. Esse aqui é... Dois. Esse daqui é... Quatro. Quatro. Tá, daí... Um e... Três. Muito bem-vindo, meu querido, minha querida. Tô no assinada deles. Tô com vontade para interagir ou apenas assistir. Toma. É isso. É esse aí, moleque. Beleza, tamo preso. Velho. Lumos. Lumos. Nossa, o balzaço. Tem. Ah, um item não identificado. Lendário. Lendário. Leve a sala precisa. Isso aqui tem nível ainda. Esses dois eu tenho que levar na sala precisa. Coisa nada feia. Ó. É que não ficou ruim, mas eu ainda prefiro a minha original. Olha lá, tu. Não. É de carvalho vermelho. De carvalho vermelho. Um otário mesmo. De carvalho vermelho. Madeira de carvalho vermelho. Eu já sei como é que funciona isso daqui. Se liga. Fácil, tá? Fácil Facílimo Ai Fácil Salve, Tenzi Tenzi Vai parecer brincadeira, mas como? Tô sem água aqui no momento, meu querido Desculpa Peço perdão pelo vacilo Caduche Vou matar uma Numa cacetada só Não tá pegando mais Ok Aqui, ó Se liga, 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 Se liga O maluco veio atrás de mim, tá? Foi solado. Veio pra morrer, né, sapinho? Pior que não. Foi só um teste mesmo, tá? Pior que não teve. Fio por Deus. Sobe, moleque imbecil. Obrigado. Porra, menino burro. Aqui. Lomos. Puxa. Easy. Easy, Shaq, easy. Hoje, 48 horas. Tentando. Oso de fazer. Salve, Newtz! Como é que você tá, meu queridão? Tudo certinho? Querido Newtz, Commander.